Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal E hoje vamos dar continuidade aqui na saga com Sunderland no FIFA 20 Eu vou estar mostrando aqui a tabela pra nós ver como é que nós estamos na posição do campeonato Faz um tempo hein, que eu não trago a... A saga com Sunderland, vamos estar mostrando aqui ó, Bolton lidera com 9 pontos Aí vem Giglian, Rotterdam Knight, Flatwood Tall, Petersburg, Sheerysburg, Acton e nós estamos em oitavo, Sunderland Estamos com 5 pontos, estamos a 4 do líder Beleza, agora vamos dar uma olhada aqui na... Na artilharia Quem é o artilheiro é o... Guardi Com 3 gols Por enquanto a gente não tem um artilheiro ainda não Mas estamos tranquilos hein, estamos jogando bem Só vamos, aqui são as contratações mais caras do... Oitenta e seis milhões e seiscentos O Paris Saint Germain E o Son deixou o Tottenham de 69 milhões e foi pro Dortmund O Dortmund investindo aí na grana que vendeu o Sanchi e trouxe o Son hein Bom jogador E aqui é a lista de mais recentes O Big Long foi pro... saiu do Final e foi pro Betis O Lopes Saiu do Espanhol e foi pro Nice E o Carler saiu do... do time que eu não sei e foi pro outro ali Mas beleza galera, vamo aqui ver a... Vamo ter uma conversa aqui com o Wilker É... O próximo jogo é fundamental para a nossa temporada Acho que estou bem e posso ajudar mais o time... Mais o time do que o Laf... Lafiter Se... se... É isso aí galera, acabou de chegar a mensagem aqui Um relatório final sobre o Nuno Tavares Vamos dar uma olhada na... Na... No geral... no over geral dele Ele é 71 lateral esquerdo Tem bom físico Tem boa aceleração É um bom jogador hein Já está adicionado na lista Beleza Galera, e hoje nós temos jogo contra o... Contra o... Contra o... Rock... Rock Deli Rock Deli Rock Deli Beleza Bora pra partida hein Vamos jogar fora de casa O nosso uniforme vai ser o vermelho tradicional número 1 E eles vão vir de azul hein Beleza É... Lendário, 4 minutos Vamos jogar no tempo nublado E... Pra cima deles Sandeman Salvamos Beleza galera Vai começar o jogo aí ó Pela terceira divisão Salvamos hein Vamos ver se o Sandeman sai com a vitória Narrações aí de Thiago Leif e Caio Ribeiro Deixem no comentário aí galera Se vocês querem o jogo com narração ou sem narração O que vocês acham hein Se vocês querem a narração inglesa ou a espanhola Deixem no comentário aí desse vídeo Tamo junto O que que dá pra falar sobre o time de fora Caio Thiago tem ruim e a gente vendendo abaixo do esperado Beleza Aquele favoritismo ao título tá pesando um pouco Ainda dá tempo do tempo que a gente trabalha junto com ele Pra cima deles hein Sandeman Pessoal que não sabe jogar Fifa usa duas desculpas básicas Handicap E ah tá com lag e minha internet tá ruim Tudo papinho Caio Tudo papinho Thiagão Beleza Bola pra frente Assume e treina mais pra ganhar na próxima Essa história de handicap não existe Lag existe Mas também não é desculpa Vira agora a escalação da equipe anfitriana Time montadinho no 4-5 Boa bola Boa bola no John Só vai menino Pra fazer Hum Boa defesa do goleiro Pô Gilmon Essa bola era pra ter feito o Gilmon Bora Os cara vem tocando bem a bola É lá e cá mano Terceira divisão é difícil hein Complicado Bola sem pressa Boa Boa Svila E como diria Tadeu Schmidt Foi que nem um gato goleiro O time tá dando muito espaço no meio ali mano Belo salto pra pegar Escanteio pro meio E o gol O que que é isso Svila Caixa essa bola Svila É tua mano No alto é tua E o time ganha outro escanteio pra bater Vamos ver o que eles vão fazer agora Jogadinha ensaiada da máquina aí ó Decidiu cobrar o escanteio curto Boa E a bola sai pra escanteio outra vez E a bola sai pra escanteio outra vez Escanteio os cara vem pressionando Saiu a cobrança do escanteio Vamos time Boa chance pra cruzar Mais um escanteio a bola não sai daqui mano Tomando pressão aí Cobrança curta de escanteio Tira o foco pra passar o cruzamento Tira o foco pra passar o cruzamento Afasta mal a defesa tem perigo ainda Boa Vamos sair jogando aqui ó Vamos Ah era pra tu ter corrido Bora Tamo com a bola ainda Bate Boa O goleiro deles pegou hein mano Isso aí mano Contra ataque é isso É ir pra cima dos cara Tem companheiro perto A cobrança ficou curta Nossa que cruzamento Meu Deus O jogo tá parado Impedimento Nossa que escanteio mal feito Mal cobrado bicho Balãozinho ali no meio de campo Right Boa Abriu bem o jogo Right Toca a bola no pé tio Ele pediu ajuda e recebeu Toquei no meio de campo O cara me toca no cara no ataque Viu a bola no marco A zaga afastou mal O perigo continua Não Dá no pé dele velho Sem lançamento Sem passe Passe de lançamento Vamos McLeflin E aí o passe foi cortado no meio do caminho Ah que isso ganha a bola e perde mano Os caras não tá se posicionando certo velho Tem bastante gente na área Olha o cruzamento Cruzamento em cima do goleiro Boa Busca um espaço pra respirar ali na lateral Deve sair o chuveirinho Boa troca de passes do Sunderland Boa Sunderland Boa Sunderland A bola carinhou o zagueiro Vamo Só falta o gol só time Vambora 38 minutos E a bola muda de dono Acertar um ataque ai vamo John Tem apoio ali Tem a opção ali ó O Sunderland O Sunderland tem bastante espaço pelo lado Cruzamento na direção dos companheiros Nossa Quase que a gente sobra com essa bola É um jogo pra consagrar volante Nenhuma das duas equipes consegue criar muito E os números de posse de bola são bem parecidos Olha que belo passe errado pro adversário Bateu? 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 Bateu Já atrapalhou na hora do chute mano Fim de primeiro tempo É galera Tá complicado esse jogo hein Fora de casa Tamo empatando 0x0 Nós tem que fazer gol mano Eu acredito ainda no Sunderland Bora Sunderland Tá valendo Começa a etapa final Vou com esse passe ai cara Não vai arrumar nada mano Ganhamos aqui no meio Roubou uma bola bem Tá indo pra cima Tamo gostando Cadê o cara aqui passando? Ninguém passa não? O que é isso mano? Ele deu uma bola mano E quem não gostaria de jogar no Barcelona Caio Ribeiro Parece que vai ficar na contravação de um recurso Parece que entrou o investidor na parada Thiagão E tá investindo pesado Ganhou aí Ah, âmpada boa, âmpada boa Falta perigosíssima marcada Dessa distância a pedida é uma batida direta Os caras vêm de jogada e saiada hein Boas vila Sai jogando aqui com o Padu Sai jogando aqui com o Padu Ai Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola Ah, chuta tio O goleiro foi buscar no pé do adversário Caio Pra chutar a LaFest Bora pra ter chutado mano Ganhou aí Tá prendendo demais a bola Tem gente livre Vai com ousadia Vai com confiança Vamo goleiro Os Vila Boa defesa Os Vila Boa Vamo Botar o contra-ataque pros caras mano Boa bola, boa inversão Boa troca de passes do Sunderland Ah não Falta Penalti Não, foi falta Vou fazer uma substituição aqui Os caras tão cansando Vamo Vamo fazer esse gol de falta Dá pra bater direto Vamo fazer esse gol de falta Vamo Vamo fazer Nossa Passou perto hein Quase gol Trocar aqui o atacante Passou perto Hummm O goleiro tava fora do lance O desespero do técnico Simbora Anderson Tá complicado hein Tá complicado hein Terceira divisão tá complicado Abre o jogo na lateral Que linda entrada de bola Impedimento marcado O jogador vai o desespero Era uma grande chance Tem substituição vindo por aí Baileiro Baileiro Ai filhão Bolão Pega na... Ótimo Nossa Pra fora Ah mano Que isso Olha como que ele chutou mano Pessoal do lado da trave mano Não tem outro jeito Não tem como comentar diferente Será mais um jogo 0x0 véi Chegamos aos 35 minutos Só faltam 10 Nossa né nossa Oxi O ciclo lateral era nosso Virou o jogo Lá pro outro lado O ataque vai começando por ali Saiu 1-2 Cruzou do colo do adversário A defesa domina sem problema Vamos acertar esse contra-ataque Vamos? Vai Uma aula de visão de jogo Boa bola Foi pra cima hein caro Pode ser o gol da vitória Na trave mano Não era pra ter feito velho Mais 2 minutinhos E o professor apita e acaba o jogo Tem bastante jogo ainda Os caras estão cansados mano Pode sair o cruzamento pra área Olha o forte ali na ponta Foi pra dentro Boa Pra fora Tira a lateral que o lateral tá cansado E o desvio foi fundamental Não ia dar pro goleiro Último lance pelo amor de Deus Ele não vai me fazer besteira Tentou cortar mas ainda tem perigo Boa Boa Ah juiz Agora que eu saio no contra-ataque mano Beleza 0x0 Acho que nenhum time desde o campo Bora avançar Galera eu vou dar uma avançada aqui Quando chegar no dia do jogo A gente volta Beleza? Voltamos aqui galera Com um dia do jogo aqui Vamos lá Vamos jogar hoje de De vermelho Eles vão de Amarelo Detalhe engraçado é que No O patrocínio do Ingledon tem o É patrocinado pelo Football Manager Olha que da hora Show de bola hein Football Manager patrocinando Os clubes da Inglaterra aí Aí sim Basicamente o time de hoje Vai ser o mesmo Que vem jogando E bora pra partida E vai começar o jogo Dessa vez eu acho que a gente Vai jogar em casa Salvando Estádio do Sunderland aí Bonitaço Narrações aí Thiago Life e Caio Ribeiro Caio Ribeiro Meu amigo Ao meu lado Ele sempre nos comentários O jogo de hoje É válido pela liga Que todo mundo já sabe né Chegou a hora de você falar Caiova Na liga é importante Pontoando a cada rodada Então muitas vezes Os times entram em campo Sem considerar o empate Só vão pra cima deles Salerno Vamos ver se vai ser o caso De hoje Caio Ribeiro Quero saber sua opinião Sobre o time da casa Diz aí A campanha decepciona muito até aqui O time tem muito mais bola Pra jogar Thiago Uma vitória hoje Pode ser o primeiro passo Em busca da liderança Que era tão antecipada Nossa na trave Que chutaço mano Na trave velho Aquela bola na trave Vai ser bastante lamentada E é natural que isso aconteça Jogo equilibrado Placar empatado Esse golzinho Pode fazer muita falta no final Hum Bateu pra fora Bola pra fora Vamos com outra postura aí No segundo jogo mano Pessoal vamos Estamos tentando arriscar aí Um chutes E ele se manda pro ataque com a bola Hum... Toque de passe Hum... Bolaço de volei Vamos acertar Vamos acertar Vamos acertar a marcação aí mano Foi abusado Mas tem que tentar mesmo Que ele pegou bem da bola Saiu por muito pouco Ah... O zagueiro deu um jogo de corpo Que interceptação Ótima leitura de jogo Boa abertura de jogo Boa Esvilá Esse time tá dando muito... Muito... Espaço ali no meio da área Véi... Mostrou técnica agora o goleiro Tentou tirar o perigo Não conseguiu Boa... Boa... Afasta as águas E ele tira o perigo dali Cruzou pra Murruca Esvilá fica com ela Cruzamento mal feito Ninguém chega nela Bora... 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 Bateu pro gol... Hum... Desviou no zagueiro ó... Quase engana o goleiro... Salvão... Técnico bravo... Tem companheiro perto... Preferiu bater curto... Hum... Cortei pro lado errado... Já em quantos escanteios eles vão bater? Era pra trás... Decidiu cobrar o escanteio curto... O zagueirão tava no lugar certo... Sim... O que disse? Tentou um pouco antes da hora... Não deu certo a coreografia por ali... Impedimento marcado... Complicado hein... Tá complicado esse jogo também... Tem jogo fácil na terceira divisão... Bailey Wright... Ele vai pra cima... Saída pra cruzar hein... Agora... Aparece a defesa... Pra cortar o cruzamento... Quase gol contra a zagueira... Do Imbledon... Preferiu cobrar curto... Vai entrar... Defesa tranquila... Ah... Você tem que acertar o chute mano... No canto mano... Não é no meio não... Faz a proteção por ali... É fundamental no FIFA... Rapiá... Boa... Ganhamos... Boa bola... Cadê ó... Lá é meio de campo... Movimenta meio de campo... Se ele não movimentar... Não tem jogo... Tem bastante gente... Atrás da linha da bola hein... Até onde ele vai com a bola... Ah... Era pra ter parada de correr tio... Vamos... Contra-ataque dos cara aí... O que que foi? É falta... Nenhuma dúvida... Falta? O cara me deu um jogo de corpo sem bola... E agora o juiz me dá falta... Eu mandaria essa bola pra área... Boa... Boa... Afasta só... Vamos ao contra-ataque... Arbitragem vai acrescentar... Três minutos ao tempo regulamentar... Nossa velho... Ai... 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 Meio de campo tá muito fraco velho... Tá fraco... Os cara não tem mobilidade velho... E ele se manda pro ataque com a bola... Vamos jogar... É o que tem né... Pim do primeiro tempo... Zero a zero... Bora... Bora pro segundo tempo... O time não tá em... Não tá... Tá bom... Deixa eu ver se dá pra fazer uma substituição... Gamer tá cansado... Que bom... Vou montar esse time aí mesmo... Depois eu durante o jogo faço substituição... Nossa... Olha o que ele tá aprontando... Vai fazer... Vai fazer... Nossa... Que isso... Power... Não pode meu filho... Não pode perder gol assim mano... Olha aí... Não pode cara... Não pode perder gol... Mas precisa dos três pontos velho... Pra manter a... O Atlético de Madrid foi pro mercado... E trouxe um reforço... Caiô... Olha o Atlético de Madrid... Trouxe o Gabriel Jesus... Parece que entrou no vestidor na parada... Tiagão... E tá investindo pesado... E o time visitante vai mexer já já... Assim que a bola parar... Vai pra caixinha... Tá filho... Tá... Vamos... 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 Botar uma força nesse pé aí... Pelo amor de Deus... Eh... O cara passa pela bola, não domina... Rapia... Dali pede o cruzamento, hein? E o cruzamento não deu certo, a bola tá nas mãos do goleiro. 15 minutos jogados, faltam 30. Ah, vamos acertar, vamos acertar, time. Tem gente ali esperando pra entrar, vem aí uma substituição. Ele não chuta, chuta, tio. Que isso, gente? Não chuta, mano. Vamos chutar, velho. Nossa, valeu, Ampadu. Se essa bola vai no gol, valeu, valeu, valeu. Complicado, moleque. Tá complicado. 0x0. O time não toma gol também, não faz. Aí fica... Fica difícil. Só vamos, moça. A lateral tá aberta, é só explorar. Cadê a lateral que não marca? Cruzamento na direção dos companheiros. Boas, Vila. Aí fica fácil pro goleiro. O técnico já conversa ali com alguém e o time visitante vai mexer. Boa lateral. Abre o jogo na lateral. Tem tudo pra cruzar. Ah, velho. Mandou pro gol. Acerta. Vamos acertar, mano. Mano, tá complicado, velho. Até onde ele vai com a bola? Pra fazer? Caraca, mano. A defesa dos caras... Tão com um muro, mano. Só pode, velho. E a defesa já tá de volta. O time perdeu uma grande oportunidade de contra-atacar. Olha, é melhor passar essa bola, hein? Tem quem chegando. Acompanhou bem a jogada e... Ah, Juiz dá vantagem. A gente vai sair no contra-ataque, tio. O jogo tá parado para substituição. Pode dar uma substituição aí. Pô, mais um 0x0, mano. Faltam 8 minutos. O jogo tá acabando. Ah, mano. Demora demais pra chutar, mano. Pô, do jeito que a bola vem, chuta, mano. Não domina, não. Não, porque ele tava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Hum, foi por muito pouquinho a defesa pareceu o último instante. Os caras tão dando boa oportunidade, mano. O time recuperou a posse de bola e animou a torcida. Ainda tá tempo de sair daqui com a vitória. Agora! Ah, mano. Não acredito, velho. 0x0 de novo. Pega, empatamos de novo 0x0. Quem disse que a terceira divisão do campeonato inglês é fácil? Não é fácil. O time empata mais uma vez. Agora contra o Wimbledon. Bora lá. Bora avançar aí o jogo aí. Só vamos. Tem treino, galera. Vamos aqui botar uns carinha pra treinar, né? Porque esse time precisa de treino, né? Mas tá complicado. Vamos botar o... Se meiu, Gilmore, Ampadu, Esvila e o Gilmore também. Vamos botar o Gilmore pra evoluir. Eu quero que o Gilmore evolui bastante e o Ampadu também. Bora lá. Vamos simular. É, tiveram boas notas, menos Esvila. Mas tá bom. A, A, B, C, A. Beleza. Vamos avançar aqui. O dia é do jogo, hein, galera. Só vamos. Galera, voltamos aí. Vamos tentar a contratação por empréstimo do... Karamoku Dembélé. Vamos aí. Tá negociando aí com ele aí. Um ano. Já que não temos dinheiro, vamos tentar empréstimo. 60, 40? A gente tem 3 milhões só, mas não tem como trazer um jogador top. Só promessa mesmo. Beleza. 60, 40 tá perfeito. Vamos aceitar. Agora é torcer pra ele... Pra ele vir, né? Pra ele vir. Já já voltamos, galera, com... Com o próximo jogo. É, galera. Voltamos aqui com as notícias e o... Karamoku Dembélé recusou a proposta de empréstimo pra vir pro nosso clube. Complicado, né? Uma terceira divisão. Esse cara não quer vir, mano. Temos uma oferta aqui do... Tijuana. Tijuana pelo Gush. Vamos dar uma olhada aqui. Tem 23 anos. Vou recusar porque nosso time já não tem muitos jogadores. Vamos dar mais uma avançada aqui. E é jogo pela FA Cup, hein, galera? Pela segunda rodada, hein? Contra o Colchester. Vamos avançar. Sim, bora pra partida, hein? Sunderland contra a Colchester. Bora pro jogo. Vamos jogar tradicional. Eles de branco. Segundo uniforme. O time está meio cansado. Tá complicado. O time não tá tendo um... Um descanso. Mas bora pra partida, hein? Lendário. Quatro minutos. Tempo bom. Pra cima dele, Sunderland. E vai começar o jogo... Aqui no estádio... Aqui no estádio... Bora pro jogo. Bora pro jogo. Vamos tentar fazer um gol nesse episódio. O Sunderland é um clube modesto, mas tem um estádio... Bora. Sonho razoável, Caio. O Stadium of Light é o quinto maior da Inglaterra em lotação, Thiago. E ainda tem espaço pra colocar mais lugares. Ah, nós temos o quinto maior estádio, hein? Tá aí a escalação do Sunderland. Sunderland. Ah, não. Veja a escalação do time visitante. Eu não sei o que esses pontos ficam travados na lateral. Eles não movimentam, mano. Vamos escutar a análise do Caio Ribeiro. É um bom esquema pra jogar num ritmo intenso desde o primeiro minuto. Os volantes protegem a zaga e os três meias avançados se movimentam bastante. Olha, perigo aí, ó. Oh, meu time. Vamos acertar, meu time. Olha a bola que o cara me dá, mano. Ei, Ampadu. Você vai ter esse passe, meu filho. Boa. Cadê, ó? Ninguém dá opção. Os caras estão marcando a marcação encerrada, mano. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Cruzamento para o meio da área. Nossa, se ele acerta esse chute. Boa, Power. Não. Acerta essa cabeçada, tio. Perderam a posse de bola. Right. John. Ah. Última chegada. Tomou a bola. Ah, que mania, viu? Que mania desses caras de dominar e adiantar a bola, velho. Posição boa para cruzar. Vai com tudo para cima da defesa. Vai, filho. Acerta o drible, mano. Linha de fundo. É tiro de meta. Caio Ribeiro. O seu Napoli do seu coração está se reforçando para a temporada. Olha o Napoli aí, ó. Contratando... Contratando os jogadores aí. O Meet. 56 milhões. Oh, 56 milhões eu contratava um time bom para o... Os jogadores bons para o Sunderland. Buscou um espaço para respirar ali na lateral. Ah, mano. Que isso, mano. Vamos acertar esses... Vamos acertar esse... Esse desarme aí, velho. O lance leva a perigo. A defesa salva na hora certa. Lance perigoso. Estou pressionando pela bola. Meu Deus. Oh, o lateral está morto, mano. Oh, está parecendo o lateral mochila, velho. Olha, nas costas impedindo. Aí ele mostrou visão de jogo no passe por cima. Ele vai ficar a cara do gol, mas não vai não, porque o impedimento está marcado. O time está muito cansado, mano. E deu para ver que a bola pegou no jogador. Ei, não é nossa, não? Que isso, juiz. Vixe, quanta gente atrás da linha da bola. O time não vai propor o jogo hoje. Que isso, esses lançamentos, velho. Ganhamos aí? Boa. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. Agora, ah, mano, dá uma palpasse que o cara me dá, mano. Pelo amor de Deus, hein, atacante. Pô, mano, 0x0, velho. Pô. Já está até meio ridículo, 0x0, mano. Dois jogos 0x0. E 0x0 aqui na Carabao Cup, mano. O time não... Não cria nada, mano. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. Leu bem o adversário... É, quando me falaram que o desafio ia ser difícil... Tá aí, ó. Olha a chance. Ó. Ó, e o zagueiro me faz isso. E o zagueiro me faz isso aí, ó. Olha essa entregada do zagueiro. Apertei o botão pra chutar, ele me toca a bola. Pelo amor de Deus. O jogo estava morto demais, Thiago. Tomara que melhore agora. Aí agora vai todo mundo se esconder atrás dos outros... Dos caras do... Do time adversário. Fica todo mundo escondido. A cada é boa e pode ser perigosa. O time não se afoba. Roda a bola. Ó. Aí agora todo mundo fica parado. Fingindo que não está acontecendo nada. Está de parabéns, time. Está de parabéns. Passe bem interceptado. O Sunderland tem bastante espaço pelo lado. Acerta o gol, mano. Pelo amor de Deus, velho. Certo gol, velho. Esses chutes aí pra fora aí não... Não está ajudando. O time está a fim de jogo. Bem que me falaram que o desafio era difícil. Ah, que isso, mano. Bola ganha. Bola ganha pra nós. O cara me... Não me vai na bola. O gol que vai decidindo o jogo até aqui. Chegamos aos 15 minutos. Ah, vamos, filho. Meia hora de jogo. Nossa senhora, mano. Vai com ousadia. Vai com confiança. Se cruzar a direita é meio gol. Goa, Esguila. A gente assustou o goleiro. Tirou perigo de soco. Uma grande chance pra contra-atacar. Ah, na mão do goleiro? Assim tá complicado, mano. Complicado demais, mano. Complicado. Aí, ó. Meu Deus. O time bate cabeça. O time bate cabeça do caramba. Aí, ó. Foi o quê, gente? Foi nada, gente. O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem... Ele viu alguma coisa que tá pra procurar. Uma substituição. Boa, Esguila. Já fez isso. Que isso? Os caras dando mó rapão, mano. Trocar o atacante. Tá aí o técnico usando o banco pra tentar reagir. O atacante que nós tem não tá com nada, velho. Aí, tava ligado no lance. Belo forte. Que passe foi esse, tipo? Próxima bola fora teremos substituição. Que isso, velho? É o cara dominando, mano. Eu não acredito. É o domínio do cara no meio de campo. Ô, meu pai. Vamos. Vamos. Desarmou o adversário no lado do campo. O estádio tá balançando por aqui. A torcida não para de gritar. Vamos ver se os donos da casa se motivam e conseguem alguma coisa nesse final. É, vamos ver, né? Porque tá difícil. Ah, mano. Vamos. Já tinha tocado, tio. Vamos acertar esse espaço, mano. Olha aí, ó. Amor de Deus, velho. Amor de Deus. Vamos acertar. Vamos. Vamos. O sujeito não vai arrumar nada. Ó. O sujeito não vai arrumar nada. Criou, criou e tomou um gol bobo. Olha. Não enrola, cruza logo. Olha o que ele tá aprontando. Três de acréscimo. Mando direto. Boa, Esvila. Ele defendeu ali. Tem goleiro, Caioba. Defesa sensacional. Time irreconhecível. E ele precisou se esticar todo pra chegar. Bola na área. Quem é que sobe? Ia. Quase tomou o segundo gol. O goleirão salvou o time. Ela tava lá dentro. Dá pra jogar bola na área. Vamos, Vila. Boa, Esvila. A bola ainda tá em jogo. Ah, Juiz. Que isso, Juiz. E acabou. Ah, bom, galera. Fomos eliminados. Tanta luta. Da FA Cup. Mas a verdade é que foi o Carabao Cup. 1x0 pro adversário. E uma falha tremenda aí do... Olha. Que isso, velho. Como é que tu vai me tocar pra um cara que tá caído no chão, mano? Fomos eliminados aí. Foi isso, galera. Eu vou... Vou avançar aqui. O que resta pra nós agora é o... É o campeonato e mais um... Acho que mais uma Copa aí. Vamos tentar... Se classificar, pelo menos, pra segunda divisão. Isso aí. Eu vou estar mostrando aqui a tabela pra vocês. Empatamos dois jogos. Estamos em décimo. Com sete pontos. O líder tem treze. É isso aí, galera. Temos muito que melhorar aí. Né? No próximo episódio. Obrigado pela participação de todos aí. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal. Deixe aquele like. Ative o sininho pra receber novas notificações. Tamo junto, hein? Vou mostrar aqui os artilheiros. E é isso aí. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau.